Bom dia, boa noite. Acho que já estamos no ar. Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão deste podcast. Hoje, segunda-feira, com mais um podcast aqui em direto para todos vós. Mas eu vou começar por falar do Portugal de Suíça. Eu ainda não percebi qual será o estilo de jogo que Portugal irá utilizar. Acho que perante a pressão da imprensa e perante a pressão da opinião pública, eu acho que Portugal vai ser obrigado ou vai ser empurrado para jogar no 4-4-2, para arranjar espaço para o João Félix. Para mim vai ser um erro. Para mim vai ser um erro, porque acho que Portugal não vai ganhar ao meio-campo da Suíça. Eu sou um confesso fã do futebol desta Suíça, agressivo, rápido, contra-ataque. Para mim o valor está todo na Suíça. Eu vou registrar aqui no podcast mais um na Suíça, é um 73. Eu acho que Portugal não vai passar bem com esta seleção Suíça. Eu já não me recordo da última vez em que perdi um half-time cantos de Portugal. E normalmente a linha abre ali nos 4,5, às vezes 5, mas eu acho que a linha vai abrir no over 4,5. É algo que eu também desperto, chamei a atenção da malta. E eu vou jogar 4,5 ou 5 half-time. E provavelmente depois até jogo os final-time. Provavelmente até jogo os final-time. O Rolando de Inglaterra é mais um jogo que calha aqui. Sete jogadores ingleses estiveram envolvidos na Champions no sábado. O Badeira até hoje. É, o Badeira até hoje. Do outro lado temos o Vinaldo e o Van Dijk, que são titularíssimos e que estão em dúvida também para poderem jogar. Eu vejo aqui golos. Eu sinceramente vejo golos e a linha tem... Temos o over 2,5 com uma linha simpática. E depois eu acho que há demasiadas dúvidas na seleção inglesa e eu acho que esta seleção holandesa nos mostrou de muita qualidade. Há muita gente em dúvida pelo facto de ter jogado. E portanto isto pode de alguma forma descaracterizar a seleção inglesa. Muito mais do que a seleção holandesa. E portanto eu vou aqui registrar... Vou registrar o over 2,25 e vou registrar a Holanda. A Holanda menos 0,25. Porque eu acho que a Holanda está mais perto de ganhar. E a seleção inglesa vai ter mais dificuldades em fazer... em fazer esta... Em fazer este 11. Quinta-feira estamos cá de novo para então bater aqui a questão do fim de semana. Vamos ter aí Brasileirão, não sei. Brasileirão, sim, vamos ter. Do resto das outras ligares por causa desta situação da Liga das Nações vai entrar um bocadinho em mod off. Mas vamos estar atentos. E vamos já começar a pensar um bocadinho também da Papa América, falar um bocadinho sobre isso. E de certeza que teremos motivos mais que válidos para estar aqui de novo, mais uma vez, na emissão do podcast. Maltinha, um abraço, até quinta-feira. Boa semana, divirtam-se aí. Muita gestão de banca. É o que se precisa neste momento porque os campeonatos, ou sobretudo os maiores campeonatos, acabaram. Um abraço e até quinta-feira. Boa semana, divirtam-se aí.